Galera, estamos aqui de volta com mais uma addon de Dragon Ball que atualizou aqui pro Minecraft PE. E é uma addon que vocês curtiram pra caramba, então já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso, família, sem muita enrolação, porque aqui nós vai direto ao ponto e bora pro vídeo. Galera, tem muita gente que ainda vem aqui no canal só pra pegar o link da addon e ir embora, mano. E isso atrapalha muito o canal, então eu preciso da ajuda de vocês que são inscritos de verdade, que curtem meu trabalho e que valorizam aqui, mano, o esforço que eu trago aqui pra trazer addons de qualidade pra vocês. Então, é o seguinte, a missão de todo mundo aqui é deixar like no vídeo e se puder, mano, compartilhar com algum amigo que gosta de Minecraft. Mas o principal, o foco mesmo, é deixar o like no vídeo, entendeu? Eu preciso que todo mundo que esteja vendo esse vídeo deixe o like agora, mano. Porque assim, o YouTube recomenda pra mais pessoas que nem vocês, que são incríveis e que vão ajudar o canal realmente a crescer. Porque senão vai acabar nem compensando eu estar trazendo addons aqui pro MCPE, né, velho? Então, uma hora vai acabar. Mas enfim, recado dado e é isso, mano. Missão com vocês é missão cumprida, então vamos lá. Bora pro vídeo, agora sim. Bom, mano, já vi que spawnou aqui já o templo, então bora dar uma subidinha lá no templo, velho? Porque a gente precisa estar indo lá, né, velho? Porque lá é bonitinho, né, bonitinho de gravar, eu gosto de gravar lá em cima. E também tem coisa muito interessante pra gente estar pegando. Inclusive, a sala do carinho ali, mano, você consegue pegar a semente dos deuses e nuvem voadora, beleza? Não vou mostrar porque eu já mostrei na primeira versão desse addon e não compensa mostrar de novo. Mas ok, bora vir aqui pra frente do templo, que é aqui, mano. Olha só o tanto de NPC que tem. Tá todo mundo aqui, temos um Piccolo, temos aqui um Kami-sama, que aparentemente é o Dendê, né, mano? Olha só, o Dendêzinho tá aqui. E também temos o Whis, que vai ensinar aqui o Instinto Superior pra gente. Falando em Instinto Superior, veio novas transformações aqui pra essa addon, velho. Então bora lá. Sem muita informação, vamos fazer o seguinte aqui? Deixa eu passar pra sobrevivência. Porque aqui já não tem muito perigo. Então bora lá. Prontinho, passei pro Survival, agora a gente já consegue tá vindo aqui comprar as nossas transformações. Pra quem não sabe, a gente compra a transformação aqui, beleza? Ah, e detalhe, depois de montar seu personagem e tudo mais. Mas enfim, bora lá em Status, Forms e tá aqui. Só comprar aqui as Forms e eu liberei aqui até o Super Saiyan 5, mano. Pra gente tá liberando o Instinto Superior, é só a gente tá vindo aqui e conversar com o Whis. Olha só, a gente... Eita que eu tô aqui com o menu na mão, né, velho? Aí não dá certo. A gente vem aqui com o Whis, olha só, só dá um tapinha nele que a gente conversa. Bom, técnicas, viu? Bom, o Instinto Superior é uma técnica, né? Não. O Instinto Superior é uma skill, então? É, aparentemente sim. Então a gente tem aqui o Super Saiyan Blue. Beleza, da hora. Ah, eu tenho que aprender o God primeiro. Será que eu me comprar um Instinto e eu tenho que ter algum? Não, destravi o Instinto, beleza. Então já vamos fazer a boa de destravar aqui o Super Saiyan God, mano. Então, pera aqui, deixa eu chamar o nosso querido amigo Shalong. Shalong, 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 Shalong. Aparei essa Shalong. Eita, que o bicho é grande, mano. O cara é grande, velho. Olha isso. Meu Deus. Tá, bem grande mesmo, bem grande mesmo. Falou aqui as frasezinhas dele. A gente vem aqui conversar com ele. E, nossa, quase que eu compro 500 U. Meu Deus, aí não, né? Mas vamos procurar aqui Super Saiyan God. É esse daqui mesmo, é esse aqui mesmo. Aprendei, óbvio, óbvio. Prontinho, aprendi. Agora é só estar esperando ali aqueles 20 segundinhos pra gente estar conseguindo transformar em Super Saiyan God. Opa, aqui todo mundo já apareceu aqui. Então, bom, comecem. Me dêem sua energia. Vamos lá. Quero energias. Quero energias. Ih, mano. Olha só que da hora. É muito bom isso aqui, velho. A animaçãozinha e tudo mais que a gente tem aqui nessa addon. Porque, olha aí. Nossa, esse efeito, mano, transformar em Super Saiyan God é muito da hora, velho. Nosso bonequinho só podia flutuar, né? Porque aí ia ficar mais realista. Porque o Goku deu uma flutuada. Mas, enfim. De qualquer forma, consegui aqui Super Saiyan God. Agora eu já consigo estar vindo aqui com o Whis, conversar com ele e pedir aqui pra ele me ensinar o Super Saiyan Blue. Prontinho. Desenvolve o Super Saiyan Blue. Agora a gente consegue transformar em todos, mano. Então, vem aqui, ó. Se eu não me engano, é aqui mesmo? É, aqui mesmo. Vemos em sem nome e prontinho. Aí aqui a gente muda. Vamos começar aqui com a forma do Super Saiyan. Beleza. Pra transformar, é só carregar o Q aparentemente. Então, vamos lá. Opa, que eu já transformei o Super Saiyan. Então, o bagulho tá da hora, mano. Tá funcionando direitinho. Vamos pegar aqui, sem nome, Super Saiyan 2. Que eu quero ver aqui. Transformando de um em um. Olha só. Super Saiyan 2. Vamos carregar. E um, dois, três e... E, ó. Pronto. Transformando em Super Saiyan 2. Tá da hora também. Vamos pegar aqui, sem nome, Super Saiyan 3. Prontinho. Já tá selecionado. Carregar o Q. E, mano, pra você saber se tá perto de você transformar. Tem uma barrinha cinza ali em cima carregando. Em cima de BP. Tá vendo? Vou dar um zoom aí na edição e vocês vão ver. Quando ela chega no final lá, a gente consegue a transformação, mano. E prontinho. Olha só. Consegui aqui. Super Saiyan 3. E pra gente conseguir se transformar, é só vim aqui. Mudar a transformação. Eu acredito que agora sim eu consigo me transformar em Super Saiyan 4. Porque vocês deixaram nos comentários que tinha que estar no modo sobrevivência. Vamos testar isso aqui. Então, mano. Tomara que dê. Porque o Super Saiyan 4, ele costuma ser muito lindo. Bom, funcionar não funcionou, né? Tá carregado ali. Então, deixa eu ver aqui se eu preciso ter virado o Osaru primeiro, mano. Então, vamos pegar aqui o Osaru. Talvez eu tenha que virar o Osaru, hein? Nossa, posso me transformar à noite. Olha, meu Ki mudou, mano. Então, eu não sei o que vai acontecer. Meu Ki tava amarelo. Agora ele tá branco. Eita que eu virei o Osaru. Ô. Ô. Tá. Virei um Osaru. E com roupa ainda, com a roupa do Goku, mano. Muito estiloso. Muito estiloso, eu diria. Mas será que eu consigo virar o Super Saiyan 4 a partir daqui? Bom, a barrinha tá carregando e tá com o Ki amarelo ali. Então, vamos ver se eu vou conseguir virar o Super Saiyan 4, mano. Ia ser interessante. Seria uma forma interessante de virar o Super Saiyan 4. É, galera. Eu não consegui aqui virar o Super Saiyan 4, infelizmente. Mas então, vamos seguir com a lista, né? Olha, mano. Não consegui o Super Saiyan 4, mas o 5 deu super certo, mano. O Super Saiyan 5, olha que da hora que ele tá, mano. Já foi um avanço, né, mano? Eu não consegui o 4, mas o 5 tá inteirão aqui. E o Super Saiyan 5 é mais forte, então já tá valendo, tá valendo. Gostei, gostei. Mas enfim, esse aqui é o Super Saiyan 5. Ele tem aqui o Ki branco. Olha só, muito bonitinho também. Bom, não sei se é o Ki branco ou se é o meu Ki normal. Mas enfim, de qualquer forma, bora continuar aqui. E a gente tem mais transformações, mano. A gente tem aqui Super Saiyan God. É o que a gente já viu, então eu vou pular. Super Saiyan Blue. Olha só, Super Saiyan Blue também é muito bonito. Super Saiyan Blue em 1, 2, 3 e... Pau! Olha isso. Caraca, mano. Super Saiyan Blue é muito poderoso, mano. É muito foda. Muito foda, muito foda mesmo. Agora, mano, charmosa, ficou charmosa, charmosinha. Então, bom, basicamente eu acho que é isso. Não tem mais transformações a partir daqui. Acho que volta pra forma base. Mas tem um mais aqui, hein? Tem um mais aqui, hein? Vamos clicar no mais e a gente tem um Ultra Instinto, mano. Que a gente já tem ali liberado. E, mano, só carregar aqui o Ki que a gente vai conseguir ativar o Instinto Superior incompleto. Infelizmente na Adon não tem o completo ainda, mas de qualquer forma, a gente já tem aqui o completinho. Que também é muito bonito. E olha só, ó. Olha o Ki do... Olha o Ki do... Rapaz, mano. Fiquei aqui com o cabelo mais acinzentado e tudo mais. Temos aqui essa aura muito linda, velho. Essa aura do Spide... Spide não, né? Essa aura aqui do Instinto Superior, ela é muito da hora. E, mano, teve coisas novas aqui nas outras raças também. Então, bora mudar de raça aqui pra gente tá conferindo essas formas. Eita poxa, mano. Cresceu muito. Tá, beleza. Esse aqui é o Super Namek, aparentemente, mano. Da hora, da hora, mano. A gente fica gigantão e aumenta consideravelmente a nossa força. Bora ver aqui a próxima forma, que é o Namek Full. Bom, vamos ver aqui esse Namek Full. Parece interessante também. E, ó lá, tá carregando a barrinha. Lembrando que pra gente tá conseguindo fazer as transformações funcionarem, a gente tem que tá no modo sobrevivência, beleza? Então, bora ver aqui. Namek Full. Tá, diminuímos. Mas a gente deve tá bem mais forte, né, velho? Então, tá bom. É, não mudou muito do primeiro, mas é isso aí. E, mano, a gente tem outra transformação que tem aí no filme do Gohan. Que é aí o Namek Orange. Então, bora lá ver esse Namek Laranja aí. Namek Maduro. Vamos ver carregando aqui. E prontinho, mano. Beleza. Namek Laranja concluído, mano. Tá bem da hora. Não, tá bem da hora. Tá bem da hora, velho. E, com certeza, ele tá muito poderoso. Não o suficiente pra enfrentar um Instinto Superior, ou talvez um Super Saiyan Blue. Mas, mano, eu acho que ele tá muito forte. Tá com 420 de vida. Então, tem muita vida, velho. Só pra vocês terem a noção, em coraçãozinho, minha vida acaba onde tem o sinal de armadura ali. Então, não é pouco. Mas, bora lá pra outra raça que é aqui, os Arcosianos. Que é a raça do Frieza. Beleza, já tenho todas as formas aqui. E esse aqui é o Frieza, mano. Exatamente. Parece um ET. Cabe é do ET, ó. Meu Deus do céu, velho. Tá bom. Então, sem muitos comentários, bora carregar nosso Ki. E, já tô no sobrevivência, então vai dar tudo certo. Forma 1 do Frieza, da raça Arcosiana. Bora lá. Ok, ok. Funcionou. Então, é isso aí, mano. Essa aqui é a primeira forma da raça do Frieza. Bem da hora, bem da hora. É, basicamente, mano. O Frieza chifrudo. É o chifrudo ou o cabeçudo? É o cabeçudo, é o cabeçudo, mano. Interessante, interessante. Bora lá pra próxima, então. Bom, beleza. Tô chegando aqui. E, beleza. Ah, esse aqui é o Frieza. É o Frieza padrão, né, de hoje em dia. É o Frieza padrão de hoje em dia. Interessante, mano. Interessante. O bom é que não tem tantas formas assim, então provavelmente agora a gente já vai pro Golden Frieza, né, mano? Não deve ter o Frieza 100%. Bom, é isso mesmo, mano. Então a gente vai ir pro Golden Frieza, que também tá muito da hora, velho. Golden Frieza, caraca, tem 10 mil de BP. Caraca, velho. Eu acho que ele já supera o Orange Piccolo. Vamos ver ali. O Piccolo laranja. Ele tem 420. E, não, mesma coisa. Empata, empata com o Orange Piccolo. E, por último, a forma Black, que não podia faltar, né, mano? Tem que ter esse equilíbrio aí. E, mano, a forma Black não é nada equilibrada, né? Vamos ser sinceros, mas tudo bem. Vamos lá pra forma Black também, que é assim, mano. Da hora. 17 mil. Aí já estourou a boca do balão, mano. É muito poderosa a forma Black. A gente já tem aí mais de 500 de vida. Então, é isso aí, mano. É isso aí. Mas, enfim, galera. É isso aí, a Aldo. Mano, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E é isso. Valeu, valeu e... Fui! Fui!